Sabão em pó, surfe, 5 em 1, lavanda, nova fórmula com óleos essenciais. Mais detalhes logo após a vinheta. Sore de Wai, temi macho, link está todo. Roda a vinheta, que tum! Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gin, gin, gira, gira, yoroshiku onegaishimasu, seja muito bem-vindos. Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Sabão em pó, surfe, 5 em 1, lavanda, 800 gramas, preço R$ 12,52. Nova fórmula com óleos essenciais, lava-roupas em pó, lavanda, poder da fragrância dos óleos essenciais. Rende até 10 lavagens, eu uso mais para lavar toilette ou pano de chão. E é um lava-roupas em pó que te dá muitos benefícios, por menos em um único sabão em pó. Para lavar roupas, você encontra limpeza, multiuso, profunda, fragrância intensa e duradoura. Bom custo e benefício, combate de germes, bactérias e alveja. O branco e cuida da cor e bora, vamos abrir dentro. Cheirinho de lavanda. Cheiro é maravilhoso! Hum, bom demais! Que cheiro maravilhoso! Eu super recomendo, hein? Bom de bom! Bom, bom, bom! Gosto muito! Lavanda é tudo de bom, né? Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. E já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Sabão em pó, surfi 5 e 1. É nova fórmula, hein? Com óleos essenciais de lavanda. Beijo, beijos, 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 beijos. Até o próximo vídeo! Olha, panta, tia, né, panda? Tchau, pessoal! Reforçando o canal da Japinha Colorida. Gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão e a gente não ter reconhecimento. É tão triste! Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtir na básica. Não custa nada, né? Obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!